É o Jango Brasil É o Jango Brasil É o Jango Brasil E ai? Pareja encheu, pareja vazou De longe bem longe eu a besteira A minha casinha coberta de sapé Meu arco, minha flecha e minha capa sai de merda Pareja encheu, pareja vazou De longe bem longe eu a besteira A minha casinha coberta de sapé Meu arco, minha flecha e minha capa sai de merda Oi, irala, 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 irala A CIDADE NO BRASIL 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 Mas nós quebramos, como eu falei, o Paradigmas. E trouxemos o Preto do Dias! Alô, Macapá! Que delícia! Obrigado, gente. Obrigado por esse carinho. Obrigado por essa animação. Obrigado pelas coreografias. Obrigado pela alegria, alegria. E viva a cidade! Vamos que vamos! Macapá, verão! Senhoras e senhores, joga as duas mãos pra cima e bate palma pra Jacaré! Luz na passarela! Que lá vem ela, torceram pra você! Luz na passarela, que lá vem ela! Luz na passarela, que lá vem ela! A nova loira do chão! É linda, deixa ele entrar! É linda, deixa ele entrar! É linda! A nova loira do chão! É linda, deixa ele entrar! É linda, deixa ele entrar! É linda! Tem 60 de cintura, que gostosura! 105 de budinha, que bonitinha, 1,70 de altura, ninguém segura! Mas que lourinha da madinha, tem 60 de cintura, que gostosura! 105 de budinha, que bonitinha, 1,70 de altura, ninguém segura! Mas que lourinha da madinha, abre a roda e deixa ele entrar! Quero ver a lourinha quebrar! Abre a roda e deixa ele entrar! Quero ver a lourinha sambar! Abre a roda e deixa ele entrar! Quero ver a lourinha sambar! Abre a roda e deixa ele entrar! Alô! Vá a roda e deixa ele entrar! Joga a mãozinha pra cima! Ela é uma are... Rodô, rodô! Que coisa linda! Ela é... O que é que é isso? Ela é uma are... É o avião! Ela é uma are... Agora você vai representar com ela, as morenas! As morenas! Primeira dama, por favor! Chega! Destila com ela, destila com ela! Luz na passarela! Luz na passarela que lá vem ela! Luz na passarela que lá vem ela! A moreninha do chão! É linda, deixa lindar! É linda, deixa lindar! É lindar! É lindar, deixa lindar! É lindar, deixa lindar! É lindar! Três, sessenta de cintura! Que gostosura! Cinco e cinquitinha! Que bonitinha! Um e setenta de altura! Ninguém segura! Ê, tabarelinha da barra! Ninguém segura! Vocês são responsáveis disso! Ninguém segura! Vocês arrasaram! Vocês arrasaram! Que bonitinha! Você é meu chão à parte! Ninguém segura! E aí, campain! Oi, abri a roda e deixe! Quero ver a loirinha sambar! Oi, ia continuar! Quero ver a loirinha sambar! Oi, abri a roda e deixe! Quero ver a loirinha quebrar! Joga a mãozinha pra cima! Mãozinha direita! Mãozinha esquerda! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Voltou! É o avião! É lá, é! É o avião! Ela é uma herérea! É o avião! Ela é uma herérea! É o avião! Que estima, bonitinha! Sejam bem-vindas as loiras, as modernas, as mulatas, as índias, as pretas, as salarais, as ruivas! As mulheres brasileiras! Senhoras e senhores, Macapá em peso tá aqui hoje! Quase 500 mil pessoas nessa festa hoje! Hoje! Batemos o recorde da festa hoje! Hoje! Nada mais que nada menos, nós trouxemos a eterna loira do Tchan! Sheila Melo! O Cid! Oi, gente! Nossa, que honra estar aqui nesse palco, nesse lugar sagrado, que foi o grande divisor de águas da minha vida! Eu não sei colocar em palavras essa emoção! Saber que o trabalho da menina da periferia, lá de São Paulo, está na pele de vocês! Está no coração de vocês! E eu serei eternamente ingrata! Eu queria perguntar uma coisa, posso, Beto Jamaica? Quem aqui, presta atenção, quem tem mais de 30, antes não vai adiantar não! Então, ótimo! Eu queria saber, quem aqui, dia 30 de agosto de 1998, ligou lá no Falstão pra botar em mim? O Cid! Saibam que vocês ajudaram o sonho da menina a se realizar! Muito obrigada! Menina linda! Canal Fobito Índio! O seu canal de entretenimento! Aonde? No cabelinho! No do queixinho! Ai, ai, ai! No umbiguinho! E desce, desce, remece e separa! No cabelinho! No do queixinho! Ai, ai, ai! No umbiguinho! E desce, desce, remece e separa! E pega, pega! Não pegou! E já pegou, não pegou, não pegou! Pega, pega, pega! E se pegue! O seu canal de entretenimento! Continue pegando, viu? Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! E se pegue! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! E se pegue! E já pegou no cabelinho? Já peguei! E já pegou no narizinho, já peguei E já pegou na barriguinha, já peguei E já pegou na cinturinha, já peguei Agora sim, agora sim, ó Agora para, para, e pegue Que isso? Agora desce E pegue no pombasco Agora pare E pegue Que ordinária Gostei da camisa E pegue no pombasco E pegue no pombu E pegue no pombasco 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 Assim, ó Se o velhão chegou Se o velhão chegou É só a alegria Só a alegria De som do pega-pega Amor E com o pombasco da Bahia E pegue no pombasco E pegue no pombasco E pegue no pombasco Agora sim, ó Agora pare Sacanagem E pegue no pombasco E pegue no pombasco Agora desce E pegue no pombasco 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 Deca do bobo, deca do bobo, deca do bobo É piso de paparaz Quem gostou grita ui Que que é isso? E olha o Chucky já chegou Levantando seu astral Balançando essa galera Olha o Chucky já chegou Vai mandando seu astral Essa galera é que é tudo bem legal Alô Lourinha, alô Lourinha Você sabe mexer Mora em dia, mora em dia Você sabe mexer Olha no põe, põe, põe Me faz em melão Olha no põe, põe, põe Me faz em melão Olha no põe, põe, põe Me faz em melão Corpinho para frente Pontinha para trás Balançando o põe, põe A galera ao pé de paz Corpinho para frente Pontinha para trás É na dança do põe, põe Que a galera vê demais Alô Lourinha, alô Lourinha Você sabe mexer Mora em dia, mora em dia Você sabe mexer Olha no põe, põe, põe Me faz em melão Olha no põe, põe, põe Me faz em melão Olha no põe, põe, põe Meu gritinho de macapá Que coisa linda Meu gritinho de macapá Chega para cá E pra você que põe Filho, põe, põe Para cá Pra você que põe Põe, põe, põe Tá bonito Olha no põe, põe, põe Alô Lourinha, alô Lourinha Você sabe mexer Mora em dia, mora em dia Você sabe mexer Olha no põe, põe, põe Você tem louca Põe, põe, põe Me faz em melão Olha no põe, põe, põe Agora eu quero Macapá, geral, 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 geral E pra você de macapá Que coisa linda Só não pode se rir E o gritinho das meninas E o gritinho dos meninos E pra você que põe Filho, põe, põe, põe Pra você que põe Põe, 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 põe Pra você que põe C, c, c Pra você que põe C, c, c Alô Lourinha, alô Lourinha Você sabe mexer Mora em dia, mora em dia, mora Você sabe mexer Olha no põe, põe, põe Põe, põe, põe Me faz em melão Alô Lourinha, alô Lourinha, alô Lourinha Põe, 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 p E mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo e vai mexendo gostoso E vai mexendo embaixo e vai mexendo gostoso E vai no sapatinho, vai E remexendo gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai E mexendo gostosinho, vai Eu conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o cheio e a dança do Eu em cima e eu embaixo Na dança do jaco e na garrafinha Agora o grupo tchan A dança do bumbu que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso, balança trocundinha Agora mexe Agora mexe Agora mexe Agora mexe Agora mexe E mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo e vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo e vai mexendo gostoso E vai no sapatinho, E vai no sapatinho, uvai E vai te mexer junto com o solzinho, uvai Vai no sapatinho, uvai Vai vendo com o solzinho, uvai Eu disse, eu disse, eu disse E vai no sapatinho, uvai E vai te mexer junto com o solzinho, uvai Vai no sapatinho, uvai E vai mexer junto com o solzinho, uvai É você meu compadir eu acho que responda Jamais a! Eu gosto muito Estamos todos nós! Não deixa a da humor dele Maril! Canal Bob do Índio O seu canal de entretenimento Quebra, quebra daqui Poder o Macapá É o Chan de novo aqui Coisa linda Saudade de vocês Saudade de vocês Baca esse pandeiro, bote a mão Preciso rompe aranha Taca esse pandeiro, bote a mão Preciso limita, paladinho Cheio Com a lara, abatá O queira, um guitarra, baiana E fechar o Chan é mistura tropical A primeira dama, abatá Jogando duro, dois amigos Queira, um guitarra, baiana O Chan é mistura tropical Vem comigo, vamos O, lá, lá O, lá, urlá Daqui pra lá O, lá, lá O, lá, urlá De lá pra aqui O, lá, lá O, lá, urlá Daqui pra lá O, lá, urlá O, lá, urlá De lá pra aqui Na law e anda Desce delivers Desce, tamás Desce, desce E coisa linda E Havaian, meus amores Havaian Sobe, 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 sobe Saque de Brasso Amor, né? Ula, ula, tcham É o pra quebrar daqui Tcham Oba, ia, ia, ia É o tcham no Havaí Ula, ula, tcham É o tcham É o tcham É o tcham no Havaí É o tcham Oba, ia, ia, ia É o tcham no Havaí Falar Havaiano Abadá Pare, eu, sabe? Queira, o mundo É o tcham É o tcham É o tcham É o tcham É a mistura Topical Ula, 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 daquilo Ula, 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 de lá vem comigo Agora eu quero ouvir a voz de vocês Eu quero ouvir agora de vocês Havaiana, baixinho Havaiana, vá Desce, manhã Desce, desce Desce E Havaiana, quero ouvir Sobe, manhã Sobe, manhã Sobe, manhã Vambora, vambora, vambora Ela é gravada aqui Oba, ia, ia, ia É o tchan no Havaí Meu tchan É pra que é gravada aqui Oba, ia, ia, ia É o tchan no Havaí Tchan Rima, rima, rima Aí o cumpade diz Ordiná O sinte Eu quero ouvir O grito do taser Hoje nada pode estar, quem quiser pode chegar A tetazã, tá voltando pra pegar Tá voltando pra pegar A tetazã, tá voltando pra pegar A tetazã, tá voltando pra pegar A bicharada fica toda assanhada É um tal de quebra, 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 colar E nessa onda de samba, não te útil pra todo mundo, maluquinho, tá gostoso A galera vai chegar, vai pra trás andar Também tá voltando pra pegar Quem já quer Quem já liga que desce assim E pega no cipó, e a cobra dá o nó, eu quero ouvir, eu quero ouvir Oh, 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 e olha o grito do casal Oh, 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 e olha o grito, e olha o grito Oh, 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 e olha o grito do casal Todo mundo se durante A pincharada fica toda assaíada Com tal de quebra, 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 quebra com o lado E nessa onda de samba domingo Tá todo mundo maluquinho, tá gostoso A galera vai chegar Bota pra samba Zambi na ponta do pé E janeve que desça assim E na santapeca do cipó E o neogitão E no canguru Parece de bola, iaiaô E quando quer bola, iaiaô Pegando pra samba, iaiaô Alucina a budidão Parece de bola, iaiaô Parece mais doer Quando quer bola, iaiaô Pegando pra samba, iaiaô Alucina a budidão Pula, 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 pula No sapatinho, patinho Me pega do cipó E a cobra dá o nó Eu quero ouvir, eu quero ouvir Oh, 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 oh E olha o grito do tazá Oh, 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 oh E olha o grito, e olha o grito Oh, 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 oh E olha o grito do tazá Todo mundo segurando tchau Joga a bolsinha pra cima, bolsinha pra cima Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda Desce e cola, tchau e... Engaça, 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 engaça Remexe a caixa Engaça, 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 engaça Engaça, 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 engaça Porque se olha a brincadeira lá com a mão Chega pra cá, briga a mão direita Joga a bolsinha pra cima, esquerda e direita Que que é isso, Macapá? Olha a brincadeira lá com a mão Chega pra cá, briga a mão direita Se os braços vão brincar bem lá no alto O seu par também coloca as luz pro alto Luga a mão direita, luga a mão esquerda Desce, cola, tchau e... Engaça, 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 engaça Remexe a caixa Em, mexe a caixa Em, mexe a caixa Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Bate na palma, na mão, que que é isso pra acabar? Que energia é essa pra cair? Seguindo! Já consegui! E olha a brincadeira da tomada, chega pra cá com a brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no bordo, o seu par também coloca de ponto alto Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá com a brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no bordo, o seu par também coloca de ponto alto Música Remexe e agacha 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 Olha a brincadeira desculpada Chega pra cá Que energia boa Solte John Macapá 01224 RRAAAA Canal 4 O Índio O seu canal Entretenimento É a beleza do ar Roda do dedinho Vai no pescocinho Passa no ombrinho Cai na sintonia Uma rodadinha Uma rodadinha Uma quebradinha Vem da pegada Vem da pegada do bambu Vem da pegada do bambu Bambu Roda no dedinho Vai no pescocinho Passa no obrinho Cai na cinturinha Uma rodadinha Uma quebradinha E nessa prazeria Minha pitulinha Roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Me remexe e desviça Meu amor real Vem da pegada do papo Do papo, do papo, do papo, do papo Vem da pegada do papo Do papo, do papo, do papo, do papo Oh, nada, o nenê Vem da pegada do papo, 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 do pap Oias 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 Amarro, tchan, 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 E se abrindo já, abertando no pedaço Joga lá no meio, mais de cima, mais de baixo Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Bate na bola da mão O que nasceu, eu nunca seguirei A menina que requebra a mãe O que nasceu, eu nunca seguirei A menina que requebra a mãe Pega na cabeça Joga lá no meio, mais de cima, mais de baixo Joga lá no meio, mais de cima, mais de baixo Depois de nove meses você pede resultado Segure o tchan, abarre o tchan, segure o tchan, 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 tchan Segure o tchan, abarre o tchan, segure o tchan, 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 tchan Segure o tchan, 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 tchan Que momento histórico esse, tá gravado Neguinha maravilhosa, mulher gostosa Mostra pra mim todo o seu Egito Esse sol sempre na areia do Saara Ninguém manda nada Ordinária, inocente Canal Fobb, Tuídeo O seu canal com entretenimento Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora me enxerga agora Me mexe a barriguinha sem vergonha Tá dançando bem O califa tá de olho E tá dançando bem E tá dançando bem E tá dançando bem E tá dançando bem O seu canal com entretenimento E tá dançando bem Que maravilha, cheguei em Macapá, estou todo suadinho Agora eu quero ver vocês fazer a cobra subindo Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela faz a cobra subir, a cobra subir Que isso? Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Quebrem de fora me enxergando agora Me mexe a barriguinha, sem vergonhete Balanço o povo meu bem, todo demora E que chegou a hora da dança do ventre Balanço o povo meu bem, todo demora E que chegou a hora da dança do ventre Rodolibaba, Rodolibaba O calipa tá de olho E tá de olho Tá sem nenhum assim Ah, não passa isso O calipa tá de olho O calipa tá de olho E tá de olho Tá sem nenhum assim Vamos acabar do chão, vai Olha o clipe Inocente Ordinária Goiás Eu quero ver Também quero ver Eu quero ver Também quero ver Essa índia mexe muito O chão vem contar O que a história do contor Que por uma índia Baiana Cabral se apaixonou Eu Que por uma índia Baiana Cabral se apaixonou O chão vem contar O que a história do contor Que por uma índia Baiana Cabral se apaixonou Eu, 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 eu Que por uma índia Baiana Cabral se apaixonou Assim, assim, assim Pelo zingado Requebrado Que ela dança Pelo seu corpo bronzeado Que balança Fantaseado Português E todo samba E aí Baiana Cabral se apaixonou Assim Tchau, sim E aí Kachambá Tchau, pobo Fraquechã Tchau, comerê Tchau, samba Tchau, mexê Vou traduzir pra você Viu Na cabeça Viu No pedinho Viu Barriguinha Sim, com iam É sair de Itamada O cacique quer ver Viu, mexê E o Fajé Que assomando o pé O curandeiro Atirou no fandeiro Do Brasil a Portugal Samba não foi cabral Do Brasil a Portugal Samba não foi cabral Enquanto o cabra chama a pera mais caminha Pegando no compasso da saídazinha Enquanto o cabra chama a pera mais caminha Pegando no compasso da saídazinha Deixa assim, deixa assim Vendo jingado, requebrado, que ela dança Vendo seu corpo bronzeado, que balança Contraziado, português e todo samba E aí, rapaz, já cantou assim Tchancuru Tchancangu Kachamba Tchancangu 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 Vou traduzir pra você, viu? Na cabeça Tchancangu Pedinho Barriguinha Tchancangu 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 Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Minha mãe não dorme enquanto eu não... Por quê? Por quê? Por quê? Sou filho único e tenho... Quase, 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 quase Quem é que vai viver cem anos pra ver isso? Quem vai viver cem anos, joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão e canta bem alto assim, ó Viver Viver Vem viver a cidade Vem viver a cidade A beleza de ter um eterno abrigir Vem viver, vem viver Eu sei Mas isso não impede Vou apertar Eu quero ouvir Voa, aperta Se segura Se segura, malandro Cuidado, hein Se segura, malandro Aí agora eu quero que vocês, por favor Jogue a mãozinha pra cima Chacoalha Chacoalha Esquerda Parou Dois a zero Direita Parou Esquerda Parou Direita Agora para em cima Chacoalha Quando a banda entrar Todo mundo vai dizer O que é que é isso? A inovação chegou Mais o João João O que é que é isso? Nossos amigos do Raça Negra O que é que é isso? Real Agora eu quero ouvir vocês cantando Para os nossos irmãos Chacoalha Imaginando eles Estão vendo esses tantos Bora Cheia de mania Toda bendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com resistência Para que é de mim Imagina o meu coração Eu fico sem saber O que fazer Quero dizer Já você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Alô, Macapá Joga a mãozinha pra cima Busquei essa direita Que eu não vi Meu filho Canta aí pra mim Canta aí Estou na sua casa Quero ir pro surre Não, você não gosta Meu filho Meu filho Canta muito Com o hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Segura baixinho Segura baixinho Eu quero ouvir a voz do fogo A barra quer gostar de você Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Gostei de você Gostei Eu te amo, meu amor Joga a mãozinha pra cima Gostei de você 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 Desce, vai, desce, faz um pouquinho Desce, vai, desce, vai, desce Desce, vai, desce, vai, desce Segura baixinho aí, John, segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho Gostei, chegou chegando, peraí, peraí Opa, tá bom, tá bom, senão vai ficar pequeno o pau Peraí, vem pra representar, vem pra representar Primeiro aquelas meninas, depois bota aí os meninos, compadre Compadre, bota aí dois meninos aí, vambora Isso Vou começar com você, você é a primeira, vambora, 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 vambora Tem que representar, tem que representar, vambora, vambora No samba ela me diz que rala, no samba eu já vi No samba ela me diz que rala, no samba eu já vi No samba ela gosta do rala, rala, viu a boca da garrafa Vão grito, eu vou ralar É agora, hein, é agora, é agora Quero ver, quero ver, quero ver E vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Solte e cresça É na boca da garrafa Desce, vai, desce mais um pouquinho Desce, vai, desce devagar Desce, vai, desce mais um pouquinho Desce, vai, desce Desce, vai, desce mais um pouquinho Desce, vai, desce devagar Desce, vai, desce mais um pouquinho Desce, vai, desce devagar Representou, representou, representou Vinha, manhã, vinha, manhã, vinha Desce, vai, desce mais um pouquinho Desce mais um pouquinho Desce negona, desce negona, desce negona Desce mais um pouquinho Desce mais um pouquinho Desce mais um pouquinho Desce mais um pouquinho Desce, desce devagarinho 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 Desce, desce, representou, representou, representou Desce, desce mais um pouquinho Bora coroa, para coroa, vai lá Desce, desce mais um pouquinho Desce, desce mais um pouquinho Desce, desce, desce devagar Pedindo a parada No samba ela me diz que rala No samba eu já vi No samba ela me diz que rala No samba eu já vi No samba ela gostava de rala No samba eu já vi E vai descendo na boquinha Você já viu que ela chegou chegando Você agora tem que dar tudo de você Agora aos 45 do segundo tempo Agora com você Vai chegando na boquinha da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa Desce, desce mais um pouquinho Desce, desce devagar Desce, desce Vem de papai Agora eu quero ver se ele vai superar vocês duas Se ele superar vocês duas Aí acabou Agora é a chance Vambora E vai chegando na boquinha da garrafa Desce, desce mais um pouquinho Desce, desce devagar Desce devagar Agora, compadre Agora, compadre É o julgamento final Você, compadre Com você agora Você agora vai julgar Agora o povo é que vai dizer É, o povo é que vai dizer Vambora O povo é que vai dizer É essa Ou é essa É esse Peraí que eu vi o empate aqui É esse Ou é essa A campeã A campeã Ganhou, ganhou, ganhou É ela, é ela Ganhou, ganhou, ganhou É assim Quando você dá tudo de si Você ganha muito mais Não é, compadre Com certeza É isso aí Muito obrigado a você Obrigado, obrigado Muito obrigado a você Muito obrigado a você Obrigado Eu quero que vocês Com muito carinho Com essa brincadeira Que nós fizemos aqui Bota as duas mãos pra cima E bate palma Pra essas três pessoas ilustres Que fazem parte da vida da gente Obrigado, viu? Obrigado, viu? Ele quer fazer o comercial dele Ele tem uma barraca de quê? Eu tô vendendo o drink Segue aí, olha Drink, underline delas Calma É pequenininha, né? Fala devagarzinho Desde criança É aquela dança pra gente Obrigado Fala devagar Fala de... Fala Tá, gente Olha, eu tô vendendo o drink Ali próximo da área PCD, tá? É 10 reais 550 ml E segue aí Drink, underline delas Agora é o seguinte Só porque ele fez o comercial Quem for lá vai pagar 8 É 8 Já baixei o preço Coisa linda Obrigado Desde pequenininhas Meus amores Amo vocês Amo vocês Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Bebeu água? Tá com sede? Bebeu água? Tá cansado? 1, 2 1, 2, 3 Olha, olha, olha Olha Água mineira Água mineira Água mineira Água mineira Água mineira Bebeu água? Bebeu cerveja? Tomou cachaça? Bebeu whisky? Tá dirigido? Se tiver dirigido, por favor, não bebo aí Gostei, compadre! 1, 2 1, 2, 3 Olha, olha, olha Água mineira Água mineira Bebeu água? Bebeu água? Bebeu água? Tem que beber água pra poder hidratar, pra não ficar bêbado Que beleza 1, 2 1, 2, 3 Olha, olha, olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral Morena Morena Tropicana Eu quero teu sabor Da manga rosa Eu quero gosto e su Sim, chapoteca Bateu olhar noturno Pelo e macia Ai carne de caju Saliva doce Doce Meu mentira E sul Linda morena Fruta de Vida e borana Caldo de cana Caniana M10 fruta Linda morena Fruta de Eu quero ouvir vocês Cantar Bialdo Bialdo Olha, morena Tropicana Eu quero teu sabor Quero ouvir Olha, morena Tropicana Eu quero teu sabor Quero ouvir Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz Quem tá feliz Grita tchau Super fantástico amigo Que bom estar contigo No nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente Mais uma canção E todas as crianças Já sabem Que todas elas Cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Agora quem tá feliz Canta de dentro pra fora Quero ouvir Sou 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 Tira o pé do chão Tira o pé do chão Super fantástico Que coisa linda O mundo fica bem mais divertido Sou Eu Vou cantar uma música Que eu acho que muita gente conhece aqui A gente olha pro céu E diz assim Olha a lua Olha a lua Olha a lua Jojo Na minha contagem A gente vai girar o pé do chão Na minha contagem Um Dois Um Dois Beijo Bem Se for a lua O que eu divirtei, uma vida na outra O que eu divirtei, uma vida na outra O cogílio depois do perfume da roupa E a folia do mar, é marescheia É o tchan da avenida, inceneia E a lua, areia, areia, areia E a folia do mar, é marescheia É a lua, areia, 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 areia Joga a mão pra cima, tira o pé, só no chão Que que é isso? A lua, 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 da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Se ir embora neném, o tio que o divirtei, uma vida na outra Uma coca pra dois, o coxilo B2, e o pego da roupa Se embora nem nem, o tiquinho de pitem, ou a vida da outra Mas uma coca pra dois, o coxilo B2, e o pego da roupa E a folhinha do mar, é a balecheia, é o tchan na avenida, e a lua E a folhinha do mar, alô meu macapã Se não tiver ninguém cansado, já acabou pra cima, sai do chão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Cadê a torcida do Flamengo Tá aí Eu vou perguntar Uma pergunta e uma resposta Quem é de marcar a bola Levante a mão Quem tá solteiro Levante a mão Quem tá feliz Levante a mão Quem é fã do Tchan Levante a mão Quem é amigo se abraça Abraça os amigos Abraça os amigos Abraça os amigos Quando a banda entrar Todo mundo vai pra direita E volta pra esquerda Os amigos abraçados Na minha contagem Vai virar carnaval Um Dois Um Dois Treze Vai pra direita Tudo que eu quero Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O céu O céu Amor é como uma chama acesa Obrigado Amor é como uma acampar Tudo que eu quero Tudo que eu quero Que festa é essa Que show foi lindo Que show foi esse O céu Amor é como um Amo vocês Amo vocês Meus amores Prazer Eu já falei com Deus Que eu não vou te deixar Vou te deixar Quem não tiver cansado Joga a mão pra cima Tira o pé do chão Eu vou gravar esse momento Eu vou gravar esse momento agora Eu vou gravar esse momento Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pega todo mundo aí Com a mãozinha em cima Tá aqui até lá embaixo 500 mil pessoas Com as duas mãos em cima Mãozinha pra cima Todo mundo Onde é que eu tô 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 Joga as duas mãozinhas pra cima E cai, 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 cai E cai pra cá E a galera de Macapá vai pular, sai, sai, do anelê Tem alguém cansado aí, tem alguém cansado aí, tem alguém cansado aí Então se segura, ó, tô sabendo que carnaval vai ter o chan aqui Alguém me falou isso O que foi? Ei, cumpade, alguém falou carnaval Eu quero o chan aqui Eu quero o chan, vamos tentar trazer o chan Que quer o chan, carnaval aqui Então se prepara, se prepara, na minha contagem Um, dois, um, dois, seis Tiro o pé do chão Ah, coisa minha Foi numa festa cheia de Cuba livre E na vida a luz que agudou A meia-noite o sol do John e Fribe Naquele tempo que você sobrou Sentindo a velha tua energia Quando eu vejei que leve a sua mão A meia-noitei na faça do segundo O tempo boa, mas que vai Fazendo vida a festa Um beijo Faz passão de jacaré na percussão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Eu pergunto a Madu e o Anas 3 E já vai ser Madu e o Anas 3 Que energia! Eu pergunto a Madu e o Anas 3 E já vai ser Madu e o Anas 3 Lembrar você O sonho é mais ou mais Primeiro eu quero o pessoal daqui Joga a mãozinha pra cima Só Primeiro a galera Fica aí, fica aí Primeiro aqui Comparte Você vai lá e eu vou cá Tá bom Você fica aí Joga a mãozinha pra cima Responde pra mim Pergunta e resposta Arrasaram, arrasaram Agora que eu vou ser Aqui tá melhor, aqui tá melhor Quero ver aqui desse lado, hein Não gostei não Aqui tá melhor Aqui tá melhor Joga a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Joga aqui pra cima Joga aqui também Esquerda, direita Esquerda, direita Eu quero ouvir É o seguinte Sabe por que desse lado tá maior? Sim Porque tem um pessoal lá em cima E tá ajudando eles Lá em cima Peraí E aqui não tem reforço Tem sim Lá, pessoal lá da barraca Lá da barraca Tá lhe ajudando Pessoal da barraca Pisca aí Pisca, 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 pisca da barraca É Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vai Iê Uô, ô, ô Iê 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 Iô Iô Tira um pé do chão Eu pergunto a fazer uma E te abraçar uma E pra você Que sonha mais Com essa linha da barraca Eu pergunto a fazer uma E te abraçar uma E pra você Que sonha mais Com mais Não faz mal Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Não faz mal Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Não faz mal Cantar e bagar Não faz mal Mas é legal Quem tá feliz Levante a mão Quem tá feliz Tem um gritão Quem tá feliz Levante a mão Tira o pé Então tira o pé Então tira o pé E eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Quem tá feliz Levante a mão Quem tá feliz Tem um gritão Quem tá feliz Levante a mão Tira o pé Tira o pé E eu não vou embora E eu não vou embora Macapá, eu vou pedir com muita humildade Todos que estão aqui, essas quase 300 mil pessoas que estão aqui Com toda humildade eu vou pedir Batam palmas pra nossa banda, é o Tchan do Brasil Palmas pra eles, que estão chegando agora, mas são adeptos São fãs, estão levando aí nosso legado pra frente A nossa loirinha, Vanessa Guirra A nossa morena, menina Deise O nosso negão, menino do mel Gostoso Do mel Eles, eles que Marcaram, vão marcar pro resto da vida A nossa história, a história deles também Juntas com a gente A loira mais fantástica desse país Xilamelo A nossa eterna loira do Tchan A nossa eterna loira do Tchan Eu costumo dizer desde quando eu comecei que eu encontrei ele Que eu chamei ele pra dançar no Tchan E ele aceitou O preto mais bonito da Bahia Jacaré Gostoso 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 Lindo Meu filhado, Jack 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 Gostoso Eu, Beto Jamaica Meu compadre Osto Há 30 anos com vocês Há 30 anos 30 anos Que não são 30 dias A gente passou por muito perrengue Nós sofremos também preconceito Muito, muito Nós Vivemos a música de verdade de raiz Que nós trouxemos de cachoeira Santo Amaro Da purificação E o Brasil Um dia entendeu Que tinha dois pretos Dois negões Da periferia Da periferia E vencemos o mundo Vendemos 16 milhões de CDs 3 milhões no exterior E conhecemos 5 continentes Isso com a música Que vocês ajudaram A gente levar Para o mundo inteiro A construir Obrigado Macapá Com muito orgulho Eu digo de verdade Com muito orgulho Com muita humildade Eu digo Quem gostou Joga as duas mãos Para cima E bate um bocado de pau Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Macapá Vocês arrasaram E agora Para encerrar Eu quero todo mundo Com as duas mãos em cima Jogando para a esquerda E para a direita Porque Essa vai diretamente Para o nosso povo De Salvador Mostrar Como Macapá Ama a música Baiana também Joga a mãozinha Para cima Esquerda Direita Canta bem alto Quero ouvir Essa é a nova onda Por debaixo da cordinha Renascendo ao som do geral É o bicho da cara Vai cantar Pode cantar Com a mão para cima Passa negão Passa loirão Agora aquela parte Que todo mundo canta Uma só voz Quero ouvir Quero ouvir Vai Que coral lindo Meu Deus Vai 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 Eu quero ouvir Mais uma vez Então prepara as cordinhas Essa música É pra galera Que tem a junta Bem bolinha Simbora Como é que faz Passa negão Passa neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa negão Passa loirinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa magrão Passa magrão Passa magrinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa magrão Passa bondinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Agora sim Agora sim Vai 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 Baixando Baixa Baixa E vai Vai Vem me ver cidade Que eu também vou Essa aí Essa aí Essa aí Dreme a budinha Dreme 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 Vai 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 Baixando Aqui no dia Todo mundo passa Vai 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 Passando E vai 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 Eu não me vou Essa aí Essa aí Essa aí Passou Vem me ver A cidade Macapá Verão 2024 Que Que eu vou Me ensinar Por debaixo da cordinha Vem esse nosso Dua A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Passando Passando como é que faz Passa Passa Amigão Passa Amigão Passa Amiguinha Quero ver você passar Passa Amigão Passa Amiguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa Agora sim Agora sim Agora sim Vai 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 Baixando Baixa Baixa E vai 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 Que eu também vou Essa aí Essa aí Essa aí Passa Passa Vai 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 Passa Essa aí Essa aí Passa Essa aí Passa Uh Yes Viver verão 2024 Isso que é festa Viver verão Viver verão Tu não pega ela Não consigo Tu me pensamos Na hora Tô aqui pensando Em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Eva Eva Tô na lapada dela Tô aqui pensando Em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E apaixonei Por uma menina De um metro e sessenta E um jantar Doagem do seu rosto Ela é do tipo Que acaba uma família Rafa só E gosta dela De uma Eu caí no topo dela E me iniciei Agora eu vou Eu quero as malvinhas Eu quero ouvir as malvinhas Todo dia eu quero Pegar ela Não consigo Eu tô aqui pensando Na hora Tô aqui pensando Em cada movimento dela Quebra Mão Quebra Mão Quebra Mão Todo dia eu quero Pegar ela Todo segundo Eu tô aqui pensando Na hora Tô aqui pensando Em cada movimento dela Eu não pega ela E ela é quem te pega Eu me apaixonei Quando uma menina De um metro e sessenta E um contato Ajei do seu rosto Ela é do tipo Que acaba uma família Mas tá só E basta dela De uma vez Eu caí no topo dela E me iniciei Agora eu vou Alô, Marcapocha! Joga pra cima! Todo dia eu quero Pegar ela Não consigo Me pesando Na hora Tô aqui pensando Em cada movimento dela Tudo bem Rrrrrrrr Vixe! Todo dia eu quero Pegar ela E me iniciei Ela tá na tela Tô aqui pensando Em cada movimento dela E tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero Pegar ela Quando eu sinto Tudo bem Com o mundo Na hora Tô aqui pensando Em cada movimento dela E tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero Pegar ela Tudo bem Eu tô aqui pensando Na hora Tô aqui pensando Em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega A menina mais malhada do canal Fábio do Rio, o seu canal de entretenimento. A menina mais malhada do canal Fábio do Rio, o seu canal de entretenimento. A menina mais malhada do canal Fábio do Rio, o seu canal de entretenimento. 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 Eu vou gravar pra mostrar pra ela, vou mostrar Alô Simone, Simone, olha o que te espera aqui Olha a gente nessa cama Olha o que espera aqui você Simone, amanhã O que se sente quando se mente na minha cara Eu vou marcar ela, vou marcar ela Eu percebo a cada medida Com um sorriso, um choro no rosto Você vem aqui, me acostuma a errar Quando eu despeço pra cantar de novo Eu preciso! Ela vem amanhã, ela vem amanhã Esse erro gostou Gosta linda! E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Você vem aqui, me acostuma a errar Quando eu despego a cada vez Eu preciso aprender a dizer não É ser um gostoso Deixa eu respirar o pão Alô? É do Jean? Fique pra mim a cobrar 3, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16 Alô? 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 Se joga! A louça, a louça, a louça, a louça As meninas, as meninas, guia e raiz Essa poligacinha, esquema do mal do bicho Da cara preta pra poder me ajudar O sustento da roda de samba onde eu tinha Tinha baiana, americana e galeniana de titi Mas a gatinha escurida é na tcheca Donça beca pra samba Pega a tcheca, leva a tcheca Bota a tcheca, põe a tcheca pra samba Pega a tcheca, solta a tcheca Leva a tcheca, põe a tcheca pra samba Agora eu quero geral Eu quero geral Um, dois, três A mão direta em cima E a estenda também Amarra a tcheca, meu povo Põe a tcheca pra samba Pega no compasso, no compasso dessa menina Eu sei que eu sou, eu sei que eu sou, eu sei que eu sou da cidade Cheguei lá na Bahia Eu quero ver se vocês conhecem também Quebra a 김! Quebra a 김! Comiga, senha Esqueva a truma do bicho da cara Pra entrar pra poder me ajudar Quebra, gente Nem o concurso dentro da roda de samba Onde eu tinha Tinha baiana, americana, italiana De titi, do portugá Mas a gatinha escondida Era tcheca, dança, peca pra samba Pega tcheca, leva tcheca Bota tcheca, punha tcheca Pra samba Pega tcheca, solta tcheca Leva tcheca, punha tcheca pra samba Pega tcheca, solta tcheca Leva tcheca, punha tcheca pra samba Vem samba, mãe Vem samba aqui no tcheca Vem samba aqui, amor Vem samba aqui no tcheca Vem samba aqui no tcheca Obrigado, macabagã Obrigado, obrigado Obrigado Que festa linda vocês fizeram Eu lhes ofereço Os 4 S Saúde Sucesso Sorte E Sexo Sem moderação Com o cabecinha Vamos ver Obrigado, gente Obrigado Banda mía Música Tchau! Obrigado!